Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas dicas e alguns truques pra fazer a base não craquelar. Eu sei que tem muitas meninas aí que tem dúvida e eu também já passei por várias situações dessas, gente, que a gente tá achando que a gente tá uma musa, aí a gente vai pra frente do espelho e a base tá assim toda craquelada. Normalmente isso acontece muito aqui nessa região, aqui embaixo dos olhos e perto do nariz. É uma região que normalmente a base resolve não ficar tão bonita. Mas hoje eu vim aqui ajudar vocês e mostrar algumas coisinhas que eu acho que podem ajudar bastante. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque se você gosta de vídeos, por exemplo, como esse, você sempre vai poder ver aqui no canal em primeira mão. Também deixe seu like pra mim, porque se você gosta desse vídeo eu faço mais vezes aqui no canal. Me segue lá nas redes sociais também, porque normalmente eu dou muitas dicas e muitos truques por lá. E vamos começar logo esse vídeo. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é a limpeza da pele. É super, super, super importante você limpar a pele. A sua pele vai ficar super cagada, assim. Eu acho que é só essa palavra que eu consigo definir pra quando você não tira maquiagem de noite. E aí temos dois fatores. Um, a sua pele vai ficar horrível se você não limpa na noite anterior. E dois, você vai continuar com a sujeira da maquiagem. E aí se você tá com a base ali e você tá com outra base por cima, A chance da base não ficar boa é tipo, eu acho que sempre. Porque não tem chance da base ficar bonita se você vai acumulando e vai criando camadas com base antiga, base nova, enfim. O resultado não vai ser legal. Você pode usar qualquer coisa que você ache que vai limpar o seu rosto. Primeiro, lógico, demaquilar o seu rosto. E também depois vir com um sabonete que seja específico pro seu tipo de pele. Eu gosto muito de usar essa água micelar da L'Oreal, porque eu sinto que ela limpa e também ela demaquila o rosto. E aí eu gosto de usar ela pra demaquilar à noite. E quando eu vou fazer a maquiagem nova, eu gosto de passar ela também. Por mais que você já tenha limpado o seu rosto com o seu sabonete de pele, sempre sobra algumas sujeirinhas, algumas impurezas. E quando você limpa a sua pele, a probabilidade da base craquelar é muito menor e também faz ela durar muito mais. Então, maravilhoso. Principalmente no verão, que a base tende a não querer ficar na nossa pele. Principalmente, arroba meninas que tenham pele oleosa, vocês sabem que eu passo. Segundo passo, qualquer tipo que seja a sua pele, é super importante você hidratar. Esse é um passo fundamental, porque se a sua pele não tá hidratada, a base vai começar a acumular e ela vai começar a enrijecer, sabe? Isso é com certeza um dos passos que mais prejudicam. E como eu disse pra vocês, que normalmente é uma região aqui assim, que a base craquela, é porque justamente essa região que tende a ficar mais com falta de hidratação. Principalmente assim, na região da olheira, aqui ao redor do nariz, são áreas que são muito sensíveis e que precisam realmente ser hidratadas. Então, hidrate, que eu tenho certeza que a sua base vai ficar no lugar mais certinho. Terceira dica é encontrar também um protetor que seja específico pra sua pele. Todas as dicas que eu vou dar aqui pra vocês, não adianta eu mostrar um produto específico se sua pele não é completamente igual a minha. Então, você realmente tem que ir adaptando e procurando produtos que sejam bons pra sua pele, que sejam específicos pra sua pele, pra essas dicas poderem funcionar. Então, um protetor solar que seja adequado pra sua pele é fundamental. Se a sua pele for seca e o protetor solar também for muito seco, não vai funcionar porque vai craquelar a sua base inteira. A quarta dica também vale com a dica da terceira, que é o primer. Não adianta você achar que o primer, que é o mais comentado do momento, vai ser o primer que vai servir pra sua pele. E, às vezes, alguns primers não combinam com algumas bases. E isso é uma questão que você tem que testar pra poder descobrir se é a combinação, se é o primer que você tá usando, se é a base. Uma das coisas que eu tava sentindo quando eu usava, por exemplo, o The Potifessional com uma base que eu tinha, é que craquelava muito. Mas era assim, eu acabava de passar a base e a base tava super craquelada. E aí eu descobri que não era do Potifessional. Eu tava achando que, nossa, mas esse negócio é tão bom, todo mundo fala tanto e não tá funcionando na minha pele e tudo mais. Pode acontecer também. Mas não era do The Potifessional, era da junção dos dois. Quando eu passava ele, passava a base, a combinação, a fórmula não dava match e aí minha base ficava horrível. Então, assim, se você tá achando que a sua base tá craquelando, você fez todos os passos que eu disse antes, testa fazer isso. Usa só o primer um dia, usa só a base um dia, usa os dois juntos pra você poder descobrir o que que tá fazendo a sua base não ficar no lugar, não ficar certinho. A próxima dica, claro, é encontrar uma base que seja boa pra sua pele. Talvez a sua base esteja craquelando porque a sua pele esteja seca e a base que você tá usando não se adequa à sua pele, porque ela é uma base, de repente, pra pele oleosa, que é uma pele que vai ficar um pouco mais mate. Da mesma forma que tem gente que tem a pele oleosa, não pode usar bases que tenham, por exemplo, óleo na fórmula ou que sejam muito hidratantes porque acabam causando espinha. Você que pode ter a pele seca ou a pele normal pode estar usando uma base que seja muito mate e aí isso não vai funcionar pra sua pele também. A gente sempre acompanha tutorial na internet e as pessoas passam pó e tudo mais. Eu sou amante de pó, não estou falando mal do pó aqui. Mas você tem que dosar o pó e saber realmente onde você precisa usar. Meninas que tem a pele seca ou a pele normal, de repente, nem precisa usar pó e tá ali acumulando produto. E isso vai craquelar, não vai funcionar. Então a dica é, faça o pó nos pontos que você acha que são mais importantes. Eu, por exemplo, quando eu tô no inverno e minha pele tá mais ou menos no mista, eu uso só na zona T. Porque é onde eu preciso. Se eu usar muito pó, um que eu vou ficar com a aparência, assim, muito mais velha, às vezes com uma pele muito carregada, uma pele muito rebocada, sem necessidade. E a outra que pode acontecer realmente disso, de a base craquelar. Então procura passar o pó nas áreas que você acha que a maquiagem sai com mais facilidade ou que você acumula mais oleosidade. E a última dica é não acumular produto. E aí, produto, 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 produto. Eu acho que eu nunca falei tanto produto numa frase só. Mas se você passa muita base, não vai significar que aquela cobertura vai ficar incrível se a base não é pra alta cobertura. Então, de repente, a construção de muitas camadas também tá deixando a sua pele craquelada. Então toma cuidado com isso. Muito produto não é sinal de qualidade, também não é sinal de alta cobertura. Pode ser sinal de craquelamento e de uma pele que não vai ficar nem um pouco bonita. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha dica, que funcione aí pra vocês, que dê certo, que pare de craquelar a base, que vocês fiquem com a pele linda e maravilhosa nesse verão, no inverno, enfim, em todas as estações. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!